Pessoal, estou aqui na feira do Manari para fazer mais um vídeo para vocês Se gostaram do vídeo, dê seu joinha Faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo E vamos mostrar o que tem hoje na feira de Manari Vamos dar uma olhada aqui no gado Nelore Aqui o meu amigo, meu irmão José Nemézio Que aí? Primeira de luxo Bom dia, Sérgio Bom dia, Raqueiro Como é que vai? E aí, Raqueiro? Beleza Primeira de luxo Vamos dar uma olhada no gado E aí, Raqueiro? Primeira Pode entrar Vamos entrar daqui Aqui uma boiadazinha Nelore Aqui, primeira Doze garrotinhas aqui na moda O Sérgio está descobrindo Os esconderijos de gado bom Ele é mansinho, viu? Gado manso mesmo aqui, ó Primeira Doze Tudo nesse estilo aqui, ó Agora se não vender aqui, Sérgio Vai arrumar o comprador dele ligeiro Pronto O Sérgio está pedindo a comer esses bezerros? A R$2,850 R$2,850 Tem o preço de vender se comprar os doze? É, tem preço Doze Dez dá trinta e oito Vai vender porque só um mansinho Filé Ó, uma bezerrada dessa aqui, a R$2,850 é a pedida, viu? É verdade É a pedida É bonita, boa, boa Carcaça boa Gadinho manso pode botar encercadinho pequeno, né? Pode botar encercadinho pequeno Qualquer menino, maneja o gado Um gado manso desse Carcaça boa É carcaça primeira Não é bicho da traseira É encolhida, não Carcaça filé aqui do gado Deserrada filé mesmo Primeira de luxo O gado manso desse, ó Vai vender ligeiro isso, Sérgio É um aparelho, é Aí o cabra que vai comprar Não vai nem parear Que vai comprar cabra de dinheiro aqui, irmão Um gado desse aqui O cabra pode comprar Que é lucro, certeza Sérgio, arrocha aí o número de celular, Sérgio R$9,819,6217 Vai lá com o Sérgio Tem ST ou tá boiado em casa Valeu, Sérgio Boa feira aí Ó, pessoal Quer comprar uma boiada boa Fala com o Sérgio aqui, viu É aqui Bora, vaqueiro Primeiro de luxo, Sérgio Galego O Júnior de Um abraço a Júnior de Jatobá Da oficina Primeiro foi pegar o gado lá em Canapi Quase tudo no tamanho Só um pré-soque, né O branco E o das costinhas Meio avermelhadas Tem coisa O resto da revenda a R$1.800,00 A R$1.800,00 Aqui Vai ir pra casa já Vai ir ligeiro demais Pra ir pra casa É um boi Aquele roxinho já é um boi grande ali, ó Só tem três lá, Pedro É A R$1.800,00 Aqui, hein É o Sérgio Galego Os dois vendidos É esses dois aqui Hoje aqui já Muito bem É bom quando está vendendo E vai vender o resto que pasto tem Por todo canto aqui, viu Pasto é do muito aqui Sobrando Vamos dizer o bom aqui, viu Viseu Primeiro é de luxo aqui Só tem esse branquinho menor É, e o branquinho e esse aqui, né Só tem três mais menorzinhos Mas com raça, né Com gado cruzado Bom, primeira Crescedor também Júnior estava ali elogiando, viu Júnior Ligou pra mim Foi pegar o boi É, o homem direito é direito O caba conhece a palavra do caba Sem precisar, tá Duvidando, não Já vai tirar o gado Bota Não é mais do caba Tira do curral O rapaz pode ter vai levar também É Arrocha os números, né 034 9 99 88 89 12 Quanto esses dois foi vendido? 5 O rapaz vendeu aí 5 mil 5 mil Bora, Leandro Bora, João Bora, João Trabalhar, João E aí, Ronaldo Primeiro é de luxo Aqui eu duvido Eu filmar o gado dele Pra ele não vender Aqui Aqui Bezerra filé aqui Aqui, ó Oi Oi Sem briga, Rafael Primeira de luxo Gostou o bom Gostou o bom Você chegou aqui agora Já quer mandar, hein? Quanto é essa bezerrinha lavrada? É de João É de João aqui, é o cara de João, hein? De João correu, foi João A bezeria é 1.700 1.700 Para vender ele, cara É boa, boa E esses quatro bezerros? 4.500 manigas aí É de vocês aí? A dois contas aí, a dois um pelo outro Você tomou café hoje? O mesmo, graças a Deus A dois mil e a preta, a tua? É tudo aí, a dois A dois um pela outra A dois um pela outra É bom, é um negócio bom Melhorou o negócio Já melhorou Hoje é de primeira A gente fez só um bom mesmo E aí, traz pra cá pra nós vender Fala com o Ronaldo aqui A potência do curral aqui O consórcio dele aí É o consórcio dele Bom dia, Galego Galego tá vendendo essa Tá como aqui Três e setecentos um pelo outro aqui Filé aqui E aí, primeira Três e setecentos um pelo outro Quatro Oito Doze Doze filézinhos aqui Doze a três e setecentos aqui Agora é só o manso Manso, manso, manso É uns animais Três e setecentos Acaba que é fazer um tourinho Pra botar um gado cruzado Comprar um bezerro desse aqui Logo, logo tá um touro Filé aqui Coznaldo quebrou o braço Tá aqui com o braço na tipóia Mas graças a Deus Já tá no meio da gente aqui Do curral Trouxe gado do Galego Ali Tem o preço de vender aqui Esse preço tem o preço aqui Se comprar todo tem o preço de vender Tem o preço de vender Faz volta rocha aí o número do celular Noventa e seis, cinquenta e dois, quatorze, oitenta e sete Só traz gado assim pra cá Primeira de luz Valeu, boa feira aí Primeira de luz Tá bom mesmo Primeira branco De quem é esse gado aqui? É teu Ah, como um pelo outro aqui É pra vender a mil e oitocentos A mil e oitocentos? Pelo outro A mil e oitocentos um pelo outro aqui O gado do meu amigo Chinho Bizeu já cruzando aqui Bizeu, bom primeiro É pra toda aí Um garrote de filé aqui Tá um tourinho aqui Quem quer um tourinho Tá na medida esse aqui Bizeu com o fogo Primeira Quem gosta de bizeu Lavrado aqui também tem uma O fator tem dois filé aqui Primeira mesmo Um cheirinho aqui só ele Filé Filé Zé aqui é arrumado Bora, Mimí Primeira de luz E aí, vaqueiro Daqui pra lá é tudo teu É, Mimí Vai preparado Quanto, Mimí, essa pareinha? Sete e quinhentos Sete e quinhentos Nove e quatrocentos aqui, ó Nove e sete e quinhentos Nove e sete e quinhentos Esse Já tá com o comprador ali A senhorinha já vai comprar A parede de boi aqui de Mimí Sete e quinhentos Quem tem boi de carro bom aqui É Mimí, viu Primeira de luz aqui Bom dia, senhor Antônio Comprando, vendendo Trouxe um gado Esses três aí Esses três aqui Um mistiço de gi Um mistiço de nelora ali Dois cruzados Ah, como senhor Antônio te dizer? Cinco e sete e cento aquela pareia E dois e duzentos Cinco e sete e cento Aqueles dois Dois e duzentos Dois e duzentos Ele tá vendendo Dois bezerros aqui Filé aqui, ó Primeiro é mesmo Quem quer dois bezerros bons Ali tem dois, viu Esse é bom, senhor Antônio Bezerro comprido Bom primeiro aqui Dois e duzentos bezerros Meu Deus, ele tá no preço ali Valeu, senhor Antônio Boa feira aí Que que é esse aqui, sabe Hoje o gado já é menos Aqui na feira Mas tem um gado bom aqui na feira E aqui, pessoal Eu encerro mais um vídeo Se gostaram do vídeo Deixem seu joinha Façam seus comentários Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço a todos E com Deus que a gente Fica com ele por aqui